Boa, boa, boa. Matamos mais um aqui, ó. Boa. Dá clir aqui, gente. Dá clir aqui, dá clir aqui, dá clir aqui em tudo. Rodrigo? Esse pezinho aqui é xangaral. Que susto, velho. Esqueci. Escuta, pessoal. Escuta, pessoal. Pelo lugar que vocês veem, o Rodrigo tava marcando alguém. O Rodrigo não tá respondendo. Alguém olha a costa, alguém olha a costa. O último que tá aí atrás dá uma olhadinha a costa. A gente consegue subir a antena, Fonfão? Fonfão caiu? A gente vai pôr pro direito aqui, logo na grade aqui, pra pegar, ó, se os caras tiverem recuando pras costas, tá ligado? Fonfão caiu, Fonfão? Fonfão? Tá, eu acho que ele caiu. Quem que tava com ele? O PG. Ó, tem um ainda na antena ali que eu vi. Tem que pegar agora, tem que comer antena, gente. Tô ali na anteninha. Boa, tem mais um? Boa, garoto. Bora comer antena. Matou da antena, matou da antena. Matou, 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 foi ele que matou. Então bora, 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 então. Bora, bora. Tô indo da antena, bora, tô indo da antena. Bora, bora, bora. Quer comer direita aqui? Tá só aí você aqui, amiga. Ai, Fonfão tá aí. Fonfão tá aí. Vamos deitar aqui, vamos deitar aqui. Tá comendo direita. Vamos deitar. Vai, tá com vocês, vai. Ok, tem muita gente. Já vim um pouquinho para a esquerda aqui, já deu. Mas tem um, mas tem um. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, pk. Tem antena, bora, bora. Costa, costa, costa. Tô vendo? Cuidado, coxa. Vou pegar ele. À esquerda, turuco. Mais um. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá lá, árvore, gente. Pode ser. Tá lá na árvore. Você tem que segurar? Eu e o turuco, a gente mata eles. Aqui na frente, antena, antena. Boa. Antena, tem, antena, antena, antena. Tem mais uma, tem mais uma. Tem mais outra. Tem mais outra. Tem mais outra. Tá, gente, calma, calma. Calma, relaxa aí. Você não passa. Pura, limpa, pau. Tem aqui. Ai, tô em meio do palhaço, palhaço. Palhaço. Ai, tô em meio do palhacinho.